Agora que vimos o conceito de threads, vamos falar de três outros conceitos muito importantes atrelados às threads. Warps, blocos e grids. Mais adiante, nós vamos entender a fundo como manipulá-los e entender mais a fundo, não mesmo? Mas já é importante agora a gente saber os conceitos deles. Como falamos, as threads são instâncias de um kernel. Cada kernel é uma função, toda a GPU vai estar executando ao mesmo tempo, e cada instância dessa função vai ser executada por um core, por um grupo de cores, e a execução de uma instância é uma thread. Uma thread é o kernel executando dentro de um core, dentro de um processador da GPU, e com algum pedacinho do problema. Já entendemos que uma característica muito importante da GPU é que, a princípio, todo mundo está executando o mesmo kernel, com centenas, milhares de threads, mas que partiram desse mesmo kernel, e tratando pedaços do problema diferentes. Só que essas threads, elas não podem ser completamente desestruturadas. Essas threads, então, elas vão ser agrupadas em blocos. Blocos vão ser conjunto de threads, e dentro desse conjunto de threads, vai haver algumas características, como, por exemplo, as threads vão poder usufruir de uma memória cache bem rápida, que é a memória compartilhada, shared memory. Essas threads vão poder trocar informações entre si com mais facilidade. Threads que estão em blocos diferentes não vão poder interagir tão facilmente. Então, as threads, elas estão agrupadas em blocos. E o conjunto de todos os blocos, portanto, de todas as threads em execução, se chama grid. Grid, portanto, são todas as threads que vão ser disparadas a partir de um kernel. Mesmo algumas threads que vão ser executadas não necessariamente simultaneamente uma outra. Porque vai acontecer de que nós podemos ter muito mais threads do que cores, do que núcleos de processamento. Então, vai haver algum tipo de fila entre essas threads todas. Não importa a ordem, portanto, mas todo grupo de threads vai resolver um determinado problema, quando eles forem somados. E a execução de todas as threads vai compor o nosso grid. E, finalmente, nós temos o conceito de warp. Antigamente, o warp se chamava wave, ondas. E eu, particularmente, gostava mais desse nome. Porque ele traduz melhor o que é o conceito de warp. Então, ondas de execução de threads. Então, vamos ver que todas as threads que estão dentro do mesmo bloco vão poder ter algumas coisas em comum, principalmente a memória compartilhada. Só que essas threads vão ser executadas em um pedaço da GPU, chamado SM, e elas vão ser executadas em conjuntos. Então, de acordo com o número de cores que eu tenho, eu vou executar o número de threads que cabem ali. Depois que acabamos de executar essas threads, vem outra leva de threads. Depois vem outra leva de threads, até que eu completo o número de threads para aquele bloco. O warp é justamente cada sequência de execução. Então, quando eu executar 32 threads, vai ser um warp. Acabei de executar essas 32, vamos tirá-las dos núcleos e trazer mais 32. E, então, é uma nova warp. O warp tem algumas características muito importantes. Todas as threads que estão no mesmo warp estão absolutamente sincronizadas. O warp é como se alguém estivesse fazendo um ditado mesmo. E igual a zero. Todo mundo do warp vai executar. Uma analogia que nós poderíamos fazer a esse tipo de arranjo, de threads, é que a thread é um soldado que vai fazer algumas tarefas específicas. Cada linha de frente, cada unidade, seria os warps, que são comandados por um sargento. Na verdade, que o sargento falar, todos esses caras desse warp vão fazer. Os blocos podem ser como se fosse uma unidade, comandada já por um cartão e tendo uma coordenação um pouquinho mais ampla. E, finalmente, a grid é todo o exército que vai ser comandado por um local e com estratégias mais elaboradas e tarefas mais amplas. Uma questão importante, que ao longo do curso nós estamos escrevendo, é como que cada uma dessas threads se comunicam entre si de acordo com o nível de abstração em que eles se encontram. Threads do mesmo warp são principalmente vizinhos. Threads do mesmo bloco residem na mesma proximidade física. Threads de bloco separados têm uma certa dificuldade de se comunicarem e falarem entre si. Já falamos também sobre caixa. E o caixa é essa memória temporária. O caixa, a gente muitas vezes nem tem controle muito explícito do que nós estamos colocando lá, embora na GPU haja um nível de controle. E a ideia do caixa é tentar aproximar o máximo possível o dado do processador. Quanto mais próximo estiver o caixa, mais rápido aquele dado se encontra para mim. Só que quanto mais próximo do processador, obviamente o espaço vai se tornando mais crítico, já que a gente está tendo que dividir esse espaço com dados de outro tipo de transistores que são usados para outras finalidades. A gente pode imaginar essa analogia que, se a gente for preparar uma comida, o balcão da cozinha é como se fosse o caixa L1. Eu não vou gastar nada, eu não preciso nem andar. É só esticar a minha mão e eu pego lá aquele ingrediente. O caixa L2, ele seria uma espécie da dispensa que eu tenho na cozinha. Embora esteja próximo, ainda significa eu ter que parar, ir lá, abrir uma porta, procurar, ir lá, pegar, trazer de volta. É bem mais demorado do que eu tenho uma coisa já no ingrediente no balcão. E a memória principal pode ser pensada como se fosse o supermercado. O supermercado tem tudo o que eu quiser, tem tudo o que eu precisar, na verdade. Mas, o trabalho que eu tenho, a hora que eu tenho para ir, para tudo, vai no supermercado, vai lá, estaciona o carro, paga, volta, tempo muito grande. E, na verdade, é proporcionamente, é engraçado essa analogia, mas proporcionamente é algo assim que vai acontecer quando a gente tiver dados na memória principal, na memória global, por exemplo, no RAM. Ixi, o tempo de acesso à memória global é enorme, muito grande, quando comparado ao tempo de um acesso a um caixa L1, que é o mais próximo de... E, sem falar que, quando eu tenho coisa do meu lado ali, eu sei, eu vou esticar a mão e pegar. Agora, se eu estiver aqui no supermercado, eu não sei se eu vou pegar transe, se eu vou ter fila para pagar. Vai que aquele ingrediente também nem tem direito, né? Então, assim, existem vários fatores imprevisíveis. E o mesmo acontece, quando a gente tem a memória global, quando eu preciso ir buscar alguma coisa na memória principal, muita pessoa vai... Muitas outras pessoas podem estar querendo ir lá. Você vai ter concorrência de informação. Você vai criar uma fila de prioridades. Quem chegou primeiro, atendo primeiro. Quem chegou depois, atendo dois. E pode ser que tenha muita gente querendo dados ali. E pode atrasar bastante. Então, traz aí um tempo, às vezes, até impregnível de latência. Claro que, então, a gente tenta, o máximo possível, trazer os dados mais próximos. Mas, no meu balcão da cozinha, não cabem todos os ingredientes do mundo. Antes de começar a preparar alguma coisa, eu posso ir lá e trago tudo que eu sei que vou precisar da minha dispensa, da minha memória ou do meu mercado. Deixo lá. E, se eu puder fazer isso, ótimo. Também, às vezes, não vai caber. Então, escolher alguns ingredientes e outros, não. Então, esse é o cache. E a gente chama de cache hit quando um determinado... Quando alguém vai lá e tenta buscar uma determinada informação no cache. E o cache hit é assim, a gente bateu no cache. A gente bateu lá. Não sei se estava. Se não estava, eu vou ter que buscar e colocar lá. E aí, a gente vai poder, eventualmente, otimizar o número de cache hit. Isso é um número de vezes que a gente tenta acessar a caixa e os dados não estão lá. E aí, a gente vai poder, eventualmente, não vai caber. E aí, a gente vai poder, eventualmente, não vai caber.